Tuco, quando está ganhando o Levador, o que no final é aquele Pedro dos Aguda? Acho que, primeiramente, quero agradecer a palavra do presidente. Eu acho que ele tem uma história no clube. Então, espero que essa história continue até o fim da minha carreira. E falando sobre o jogo, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de fazer os gols, nós estamos caprichando no passo final. E isso, no segundo tempo, a gente relaxou um pouco, onde a equipe do Alavina cresceu e veio para cima. Por isso que a gente sentiu dificuldade no segundo tempo. Então, eu acho que isso vai servir de lição para a gente no próximo jogo. O que significa para você a sua homenagem? Eu acho que fico grato em vestir essa camisa do esporte 150 vezes. Então, isso vai ficar na minha história e na história do clube. Bom, Milton, me explico que aqui acontecia em determinado momento da partida que a defesa não estava conseguindo sair jogando. Às vezes, se atrapalharam, inclusive, proporcionando um contra-ataque para a equipe do Alavina. O excesso de confiança acabou atrapalhando um pouco, até que o esporte estava dominando tranquilamente a partida, principalmente no começo do dia. Eu queria que você explicasse essa situação de, na saída de bola, em alguns momentos, a defesa acabava perdendo a bola. Qual a nossa defesa aqui fora de vida? Eu acho que o excesso de confiança a gente está montando. Por isso que, às vezes, atrapalha. Mas, eu acho que a gente está lutando, está correndo, está em busca do nosso objetivo. Eu acho que o importante é conquistar os três pontos que a gente conseguiu hoje. E como é jogar com a América, né? Passada aí essa vitória, passada essa festa de comemoração desses 150 jogos, como é que jogar com a América nesse campeonato pernambucano? Eu explico que já tropeçou com a própria equipe da América. A América só tem quatro pontos na competição. É mais fácil, é mais difícil pegar a América nessas circunstâncias? Olha, vai ser um jogo difícil. Então, temos que estar preparados para mais um confronto. Então, vai ser um jogo de grande importância para a gente. Então, temos que ir para lá, temos que respeitar a equipe adversária, ir para lá fazer um bom jogo e pensar sempre no objetivo, que é conquistar os três pontos.